Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga. São 13 horas e 35 minutos aqui na Band, o nosso programa Cidade Urgente já está no ar. E claro, você é o nosso convidado especial, convidado a participar do nosso programa, convidado a contribuir com as notícias, com as denúncias que são veiculadas aqui no nosso programa, sempre no intuito de procurar uma solução para esses problemas. Aliás, no dia de ontem repercutiu bastante um comentário e um vídeo que nós postamos aqui a respeito da situação do Hospital Geral José Mendes no município de Itacoatiara. Eu gostaria que o Monteiro colocasse novamente aqui na tela do Cidade Urgente é que há uma senhora dentro deste carro que deu à luz na frente do Hospital José Mendes. Ela foi até o hospital, ela precisava desse atendimento e ela não foi atendida. Por mais de duas horas, esta senhora esteve à frente do hospital, em frente do Hospital José Mendes, e ela não foi atendida. E não houve, por parte do hospital, por parte da Secretaria de Saúde, nenhuma manifestação em relação a isso. E é por isso que hoje nós estamos mais uma vez aqui ao vivo, no nosso programa, cobrando um posicionamento da Prefeitura Municipal de Itacoatiara. O que houve para que esta senhora passasse duas horas em frente ao hospital, na iminência de dar à luz, e depois, de fato, isto aconteceu? O procedimento foi todo feito dentro de um carro. E não houve, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, por parte da Prefeitura, nenhuma manifestação com relação ao que nós veiculamos aqui, através de uma denúncia de um telespectador do município de Itacoatiara. Será que aquele célebre ditado, quem cala consente, serve para esta situação? Porque o nosso programa, olha, eu quero deixar muito claro que não precisa entrar com pedido de direito de resposta. O nosso programa é jornalístico. Nós estamos mostrando uma situação aqui, mais uma vez, e nós aguardávamos um e-mail, uma ligação, um pedido de reconsideração a respeito do que foi colocado aqui. Mas nada, até o presente momento, foi feito. Nenhuma resposta, nenhum posicionamento a respeito desta triste situação que aconteceu lá no município de Itacoatiara. Uma senhora que deu à luz em frente ao hospital porque não foi atendida. Não se sabe o motivo, não se sabe por quê. E nós continuaremos a cobrar as providências necessárias. É preciso um posicionamento firme dos órgãos de controle com relação a isso. É preciso um posicionamento firme em relação a esta situação que foi muito comentada. As nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, recebeu dezenas de mensagens a respeito dessa situação. Pessoas que não tinham conhecimento do que havia ocorrido e que ficaram extremamente revoltadas. Porque hoje é essa senhora. Amanhã pode ser a sua filha. Amanhã pode ser uma irmã sua. Pode ser uma tia. Amanhã, nós não queremos ver uma cena dessa novamente. Mas eu quero deixar aqui muito claro que seja em Manaus ou seja no interior do Amazonas, estas situações não podem passar em brancas nuvens. Nós estaremos aqui, como é nosso dever, enquanto imprensa. Porque aqui não fala o vereador Álvaro Campello. Aqui fala o apresentador Álvaro Campello. Aliás, eu já tenho mais de 20 anos de profissão, viu meu amigo PC? Mais de 20 anos de profissão. E nesses 20 anos, sempre, nós nos posicionamos de forma séria, de forma imparcial e de forma jornalística. Nós estamos aguardando uma resposta por parte da Prefeitura Municipal de Itacoatiara. E, mais uma vez eu falo, se aí no seu município está acontecendo algo que você não consegue denunciar, não sabe a quem recorrer, já tentou em todos os locais e não encontrou o eco para a sua reclamação, para a sua denúncia, entre em contato com o nosso programa. Nosso programa está aqui justamente para isso. Olha, nosso programa vai falar agora a respeito de um caso de polícia. E o nosso repórter, Alisson Martins, é que traz as informações a respeito deste caso. Os detalhes aqui na tela. Leandro Feitosa da Silva, de 34 anos, Josia Xavier Santana, de 22 anos, foram presos por policiais da DRFV, na tarde de ontem, por volta das 17 horas, no Conjunto Parque das Nações, na zona centro-sul da nossa capital. Eles participaram de um assalto a uma residência, na madrugada de segunda-feira, no loteamento Campos Salles, no bairro do Tarumã. Eles vão ser apresentados agora aqui na Delegacia Geral e nós vamos ter mais detalhes com a delegada Sancha Sodré. A partir da informação do roubo do veículo S10 da vítima, quando foi feito o registro da ocorrência na Delegacia, a equipe caiu em campo nas diligências para tentar localizar o veículo e identificar os autores do crime. O veículo foi localizado a mão do nada no bairro da Compensa e através do sistema de GPS que havia no veículo, foi possível monitorar o trajeto que ele fez após o crime. E notamos que ele havia parado no endereço no Parque das Nações. A equipe, então, deslocou-se até esse endereço, onde fez o levantamento de informações de que realmente uma picape estava lá de manhã cedo descarregando o material em atitude suspeita. A equipe, então, abordou a casa apontada e localizou nela o Nacional Josias. E lá foram encontrados os televisores, uma arma 9mm com munição e uma grande quantidade de entorpecentes. O Josias é ex-funcionário da vítima e estava nessa ação criminosa passando as informações para os outros autores do crime. Assim como o Leandro, que também mora nas Redondezas e também foi identificado como uma dessas pessoas que estava descarregando esse material suspeito. Então, a equipe dirigiu-se até a residência do Leandro, onde ele foi localizado também com munição e entorpecentes. e confessou também que realmente passou as informações e estava como olheiro nas Redondezas enquanto os agentes praticavam roubo. Nós estamos continuando as investigações a fim de identificar essas outras pessoas que participaram do crime também. Após a apresentação, eles vão ser encaminhados para uma audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, onde ficarão à disposição da Justiça. Excelente trabalho da Polícia Civil do nosso Estado e a gente sempre reconhece esse trabalho e mostra aqui no programa. Olha, você continua participando do nosso programa através do nosso WhatsApp. Nós estamos aqui ao vivo, quando são agora 13 horas e 43 minutos, recebendo o seu vídeo, as suas fotos. E nós estamos recebendo nesse momento, e eu já passo agora as imagens para a nossa produção, já está aí, produção, as imagens, uma reclamação do Banco Itaú, no bairro do Parque 10. O telespectador fala, ontem fui fazer pagamentos no Itaú e simplesmente estava sem sistema. Recorri a outras agências e a situação era a mesma. Hoje, outro problema. Olha a situação que a gente vai mostrar. Você está vendo aí, para você entender? Você conhece a fila. Agora você conhece a fila da fila? É, essa é a fila da fila. No Itaú do Parque 10, você entrava na fila para receber a sua senha para poder ir para a fila. E do lado de fora. Isso aconteceu hoje, de acordo com o telespectador aqui, que nos envia as imagens e as informações através do WhatsApp do Cidade Urgente, que isso aconteceu hoje, lá no Itaú do Parque 10, ali na Rua do Comércio. Olha o absurdo! As pessoas já demoram horas e horas nas filas, porque aqui é uma dificuldade grande para que as agências bancárias respeitem a lei das filas. E olha que a nossa comissão tem batalhado muito, tem fiscalizado, o PROCON tem autuado essas agências, mas o desrespeito ainda continua. Então, além de enfrentar a fila, agora o cliente enfrenta a fila da fila. Aí, as imagens que a gente exibiu. Aí no Itaú, do bairro do Parque 10, na Rua do Comércio, uma fila formada do lado de fora para pegar uma senha para você entrar na fila. Agora, de acordo com o telespectador, o que o telespectador fala aqui também, ela disse, e o pior de tudo é que os bancos da agência estavam vazios. Imagina, o conforto, o banco, dentro da agência bancária, o banco dentro do banco, já que a gente tem a fila da fila, as cadeiras estão ali justamente para o conforto dos clientes. Para eles aguardarem, saírem do sol, irem para a sombra, pegarem um pouco de ar-condicionado, mas não. O Itaú, do bairro do Parque 10, trata os clientes dessa forma. Ontem, sem o sistema, o cliente se viu inviabilizado de fazer os seus pagamentos, e hoje teve que enfrentar a fila para poder entrar na fila. São 13 horas e 46 minutos. Daqui a pouco, eu vou falar mais uma vez a respeito desta mudança que houve agora para o pagamento dos boletos. Agora, você vai poder pagar boletos vencidos em qualquer agência, mas, eu vou mostrar daqui a pouco uma tabela para você acompanhar quais são os valores que estão permitidos, porque serão graduais. Então, daqui a pouco, eu vou mostrar essa informação, porque agora... O que é isso? O que é isso, bicho? O cara está de bigode agora? Como é que esse bigode cresceu tão rápido? Eu estou me chamando lá na rua de El Bigodó. Ah, é? Rapaz, essa nossa produção aqui é muito profissional. Isso aqui, isso aqui é a técnica utilizada nesses filmes de Hollywood, né? Essa técnica para fazer bigodes é perfeita. É um bigode brilhoso, é uma coisa assim fantástica. Eu fiquei assim perpléxico de ver a foto do amigo meu. Conte essa história. Não, vou contar. Conte essa história para que o nosso telespectador possa compreender o que foi que aconteceu. Aconteceu o seguinte, tem um amigo nosso que mora lá no mutirão. Certo. E a gente está namorando uma menina e tal e apareceu ela abraçada com um bigodudo desse aqui, entendeu? Mas apareceu onde? Apareceu no... Posso te falar o nome do local onde ele estava? Ela estava? Pode. No porão do alemão, assim, abraçada, assim, estilo irmão. Irmão. Ixi, errapeu, rapaz, para com isso, meu irmão. Irmão. Irmão, irmão. Eu perguntei quem foi esse bigodão aí. É o irmão dela. Aí pressão, pressão, virou primo. Pressão, pressão, pressão. Não é um colega de trabalho, entendeu? Aí agora o apenito dele é er bigodão. Quem será? Olha, Paulo, o cara rindo aí. Aqui, apareceu. Apareceu que o repórter. Foi esse? Foi esse, cara mesmo. Foi esse aí mesmo. Ela falou assim, Eres mi hermano, mi amor. Sim, mi hermano, mi amor, amor de mi vida. Aí pronto, agora a gente está nessa situação. Daí disse que colocou no Face esse negócio. Colocou no Face, colocou. Minha namorada com o irmão dela, o bigodão. É irmão de criação. É irmão de criação. Aí eu disse, olha, eu peguei um chifre faz dois anos. Já tudo isso? Já dois anos. Parece que foi ontem. Mas é, não, ontem foi, ontem foi do bigodão. Ontem foi do bigodão. Aí depois, Josué, o Josué, cinegrafista. O nosso cinegrafista. Capa de flauta, ele estava na porta da igreja, no noivado dele e tal, enquanto ele foi buscar aliança, que ele voltou, já tinha levado dele. Pelo amor de Deus. Aí o bicho perde. Aí, olha só, o Tiago quala para não perder o ritmo. Também. 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 Porão de gado. E agora, nesse rapaz que você viu aí. Poxa. Dizendo que é primo, pois era irmão. A gente ri, mas dá vontade de chorar, não é não? Não, Álvaro, agora dá vontade de te rirar. Mas há dois anos atrás, você falava um negócio desse. Eu ia vir fora de... Onde ia? Eu morri também. Ai, meu Deus do céu. Só você mesmo. Há dois anos atrás, quando eu entrava ali pela porta que eu te via, já vinha direto. Pô, vamos muito invogados aí. Eu lembro disso. Eu lembro. Eu disse, rapaz, vai passar. E passou. Passou. Saiu até a marca. Saiu, eu já estava mostrando aí. Saiu a marca já. Saiu, saiu. Saiu. Dois anos, muito rápido. Parece que foi ontem. Não, ontem foi. Hoje por hoje não teve piada, só foi isso. Eu tinha preparado o repertório legal. Mas essa foi melhor. Quando a gente chegou aqui no estúdio, até o PC, o PC que falou do funil, disse que... Olha isso, dá processo. Vai lá, bigodão. É bigodão. Vai lá, bigodão. Grande abraço. Olha, são 13 horas e 53 minutos. Houve uma mudança. Agora, você já pode fazer o pagamento de boletos vencidos em outras agências. Até então, quando vencia o boleto, se você era da agência A, aquele boleto, você só poderia pagar após vencimento na agência A. Agora isso mudou. Você sabe disso? Se não sabe, a gente vai mostrar agora uma tabela, porque vai haver gradativamente uma mudança, uma adequação. E a gente colocou aqui o pagamento de boletos vencidos através desse novo sistema. Por exemplo, a partir do dia 10 de julho, portanto, a partir de ontem, os valores maiores ou iguais a 50 mil reais. 11 de setembro, nós teremos de 49.990 até 2 mil. A partir de 9 de outubro, de 1.999 reais, e 99 centavos, e 500 reais, entre 500 e 1.999. 13 de novembro, entre 200 e 499 reais, e 99 centavos. E a partir do dia 11 de dezembro, todos os valores, todos os valores. Então, a liberação disso, ela será gradativa. Uma boa notícia, né? Isso é muito, muito bom para o consumidor. E aproveitando esse nosso momento em que nós estamos repassando uma informação para você, também eu quero falar que a Anvisa determinou o recolhimento do lote de Omeprazol. Essa resolução, ela determina que a Eurofarma, que é a fabricante, ela retira do mercado todas as caixas do lote. Preste atenção, se você utiliza esse Omeprazol, o número do lote é o 486-773-A. 4-8-6-773-A. E esse remédio, ele é vendido na forma em pó para solução injetável e com a fabricação de janeiro em validade até dezembro de 2017. O motivo dessa medida foi um erro nos rótulos do produto desse lote. E se você utilizar esse medicamento, confira na embalagem o número do lote. Se porventura for a numeração 486-773-A, você pode ligar para 0800-704-3876. 0800-704-3876 para você ser orientado sobre a troca. Agora, os outros lotes do produto, esses podem ser utilizados normalmente. Até, PC, a gente trouxe aqui um medicamento que não é o Omeprazol, mas o nosso amigo Ramon, pode mostrar aqui, Ramon? Dá para a gente dar um close aqui? Porque eu falei ainda há pouco a respeito de lote e o prazo de validade. E aqui, quando você pega o medicamento, bem na parte de cima, você confere tanto o número do lote. Um pouquinho mais para cá? Para cá? Isso. Aqui está bom? Deu. Para cá. Ok, então. Ótimo. Por causa da iluminação, né? Então, aqui, você pode conferir tanto o número do lote, quanto o dia em que foi fabricado o medicamento e a data de vencimento desse medicamento. Então, todas as informações você tem na caixa do medicamento. Portanto, se você usa esse medicamento o Omeprazol no lote que nós falamos ainda há pouco, então, você retira. É o lote 486-773-A. Tá? Somente desse lote. Os demais lotes, tudo ok. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa? Não dá mais tempo. Nós teremos uma outra matéria, mas amanhã a gente vai repassar para você. Eu quero agradecer imensamente a você pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. O pessoal do interior do Estado tem participado muito, em especial o povo de Itacoatiara, o nosso muito obrigado. Eu quero agradecer a você pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Até amanhã, às 13h35, aqui na Band.